O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o espólio, mesmo representado por inventariante, não é parte legítima para cobrar na Justiça o valor da indenização do seguro obrigatório, DPVAT, em caso de morte da vítima de acidente de trânsito. E o repórter Caio Baltazar tem mais informações sobre esse caso. Boa tarde, Caio. Oi, Erika, boa tarde para você. Os ministros aqui do STJ chegaram a esse entendimento depois de julgar um caso que aconteceu em Santa Catarina, em 1991. O filho de um homem que morreu em um acidente de carro queria receber o seguro obrigatório como parte da herança. Inclusive, Erika, esse processo já havia sido extinto pela Justiça de Santa Catarina, mas o filho insistiu e recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. O caso aqui foi analisado pelo ministro Vilas Boas Cueva. O ministro destacou que, neste caso, a indenização do DPVAT não faz parte do patrimônio da vítima em caso de morte. Além disso, de acordo com o Código de Processo Civil, vigente na época, a indenização deveria ser paga para a esposa e, em falta dela, aí sim seria passado para os herdeiros, ou seria repassada para os herdeiros. E como a viúva ainda não morreu, os filhos, ou o filho no caso, não têm direito a esse seguro. Com você. Obrigada, Caio. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto